Bom dia, Altê. Essa inquietude aí da falta do que fazer no domingo de manhã, igual foi colocado no texto ali das manhãs que você levanta e ficar com essa inquietude, observando ela. Mas assim, uma coisa que me chamou, que bateu aqui, foi um áudio aí dessa semana que o irmão falava aí de uma repetição e essa observação, ela chega assim a ser uma... Não tem muito nada de novo, né, pra observar. Você observa as sensações, a estrutura nesse funcionamento e tal, a tua reação cai lá embaixo, porque aí você já não reage, né, qualquer coisa. Você já se liga e até te coloca, né, te assenta um pouquinho. Mas assim, tem essa observação mais sutil da questão assim, da sensação, sabe, que eu percebo. É muito condicionado, sabe, é bem condicionado. E da questão assim, vamos supor, na minha rotina de trabalho ali, eu tô saindo pra hora do almoço, a estrutura, ela já, ela olha no relógio, ela já vê que é aquele horário. Já gera um, sei lá, um padrão ali de aquele horário, pega a chave do carro, daí já gera, a parada já vem automática assim, sabe. Já pega a chave do carro, já caminha, você já vai em direção ao carro, senta no carro, o dirigir ali, nem se fala de tão automático que é, a sensação ali mesmo, sabe, de tá tocando, trocando de marcha, o caminho da casa, já sabe, ela é condicionada a fazer aquilo já. E aí você chega em casa, na rotina da tua casa, sente o cheiro da comida, aquilo já te coloca num outro lugar também de, de euforia, há uma identificação com isso, né, pô, você vai comer, você tá cansado, já gera todo o blá blá blá, né, da estrutura, e aí você come, e aí vem aquele, aquela sensação boa depois de comer e tal, você quase dorme, né, porque daí dá aquela saciedade ali, pra daqui a pouco, pô, tu olha pro relógio de novo, você precisa, pá, se anestesiar daí com o trabalho, daí volta e tal. Mas assim, são estímulos pequenos, a olhada no relógio, o toque na chave do carro, sabe, que parece que já desencadeia uma série de memória ali, que ela vai puxar, e que ela vai tentar dar um enredo, um sabor diferente pra aquilo, mas é a balela de sempre. E aí o irmão até comentou, né, que a estrutura dele ali, na realidade dele ali, é uma estrutura agitada, ansiosa, né, foi muito reativa, e aqui também, aqui bate a mesma coisa, teimosa, sabe, aí é essa observação mesmo, né, é essa observação pra, pra tentar entender, porque assim, a sutileza da sensação, ela tá envolvida aí, ela parece que é a porta de, parece ser um sinal, ou, sabe, o dominó ali, a primeira peça do dominó que você bate, e ela vai caindo, parece que a sensação é, é isso que desencadeia, todo o imaginal ali, daí, sabe, atrelado àquele toque, àquele cheiro, muito louco, cara. Obrigado.